Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você E a outra metade é defeito E você E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo E domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Mande embora a agonia Eu também vou transforma Como assim em queijo O que cada vez mais está Você vai transforma As exposição Pessoal 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 Como assim em queijo Nosso Pessoal Pessoal Tchau Diz